Eu sou o Padre Benjamin Avoga, o parroco da Nossa Senhora de Paz da Mapa, em Mozambique. Este tempo, a partir do dia 2 de setembro, começou o ataque em outra parte da nossa parroquia de Kutua. Começou o influxo das pessoas aqui. Mas essa história não vai dizer que começou este ano, mas começou antes, em 2017, 2018. Em momentos, tinha ataques lá no Capo Delgado. Os nossos irmãos do Capo Delgado entravam na nossa parroquia aqui de Namapa, no nosso distrito de Herate. Depois lá, outras continuam lá para Nampula. Mas outras estão aqui conosco, na nossa parroquia, no nosso distrito de Herate. Essas pessoas vieram, não tem comida, não tem roupa, não tem nada. Vieram só com roupas que elas tinham. Só precisa de nós ajudarmos, da maneira que nós temos, para comida, para outras coisas. Nós encontramos os nossos benefactores já para nós. É verdade, não vai ser suficiente para todos deslocados, mas nós damos um sinal da nossa presença dentro dos nossos irmãos e irmãs.